Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de novo do Centro Anéis, a Sociedade do Anel, do Tolkien, que dispensa apresentações. E se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, isso aqui é uma série de vídeos analisando capítulo por capítulo o primeiro livro da trilogia que é tanto para leitores e leitoras que concordam comigo que os melhores livros mas em mais do que uma única análise de 10 ou 20 minutos requerem um debate, uma discussão mais extensa, mais aprofundada, também é para autores e autoras que querem melhorar a sua alternativa através da leitura e compreensão dos autores que nos inspiram e tem também, além do Tolkien, uma série de vídeos também analisando capítulo por capítulo o Leandro Caldela, o livro do mundo, que é para termos tanto como referência um autor do século XX consagrado no mundo inteiro como também um autor contemporâneo consagrado no Brasil. Esse capítulo aqui, esse vídeo, é sobre o capítulo O Grande Rio que é o penúltimo livro, o último capítulo desse livro, é o penúltimo vídeo dessa série falta pouco para terminar, falta pouco para eu tirar férias é que eu sinto essa alegria de terminar, de concluir algo, sabe? Eu tenho gente que não gosta de terminar, tem gente que conta que, ah, enrola para terminar de ler o livro aquilo que não quer que acabe, eu sou o contrário, eu leio devagar no começo e no final eu leio rápido e eu fico feliz, tipo, ok, terminei, próximo já estou já olhando já os próximos livros que eu vou ler, inclusive já separei já foliei os próximos livros já que eu vou ler. Comenta aqui embaixo se você gosta de terminar de ler o livro e tem prazer nesse momento de finalizar aí, missão cumprida, próximo ou se você fica enrolando para terminar de ler porque você não quer que acabe a experiência Enfim, esse capítulo O Grande Rio é a comitiva atravessando o Rio Isso parece algo meio raso, mas como tudo no Tolkien, o valor está nas entrelinhas como disse o pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos Então o essencial do Tolkien não é exatamente os acontecimentos substanciais é muito mais questões em relação ao world building, em relação a metáforas Então o grupo está nesse Grande Rio e o grupo vai ser atacado por orques e o grupo vai precisar tomar decisões depois Então é isso que é mais importante aqui Eu vou falar aqui como que o Tolkien desenvolve personagens, cenário e enredo nesse penúltimo capítulo desse livro aqui Esse livro é um épico Sobre personagens, o que eu acho que é mais importante aqui porque a gente tem aqui tem aquela coisa do Aragorn e do Frodo sendo eles mesmos o Legolas e o Grimmis agora estão amiguinhos os Hobbits também estão sendo Hobbits Aqui está tudo ok Nesse aspecto nenhuma novidade O que a gente tem de novidade é que o Gollum surge no nível mais substancial O Gollum já estava espreitando há um tempo Eu falei aqui anteriormente O Gollum também espreitou em Lotlórien Ele estava lá por perto Os elfos chegam a precisar Vem que tinha um intruso que eles botam para fora mas eles não conseguem pegar porque ele é muito escorregadio O Gollum é bom em fugir Então é bom em se filtrar porque ele consegue até mesmo invadir Lotlórien até certo ponto Não consegue invadir mais a fundo Mas ele consegue entrar no território de Lotlórien Nesse capítulo o Gollum Ele interage de maneira mais próxima do que nunca Então como tudo no Tolkien Ele vai, as coisas vão acontecendo aos poucos Vão acontecendo em camadas Antes ele era só dois globos que pareciam olhos distantes E era isso Ele não tinha certeza do que era Em Lotlórien tinha uma confirmação Tem algo aqui Não é coisa da nossa cabeça Tem algo No Grande Rio é o Gollum O Gollum está espreitando E ele quer Ele está cada vez mais próximo Se antes ele ficava de longe Espiando, seguindo Agora ele está tentando se apressinar A gente sabe que ele quer um anel Então possivelmente ele quer roubar um anel Possivelmente um nível bem literal Por enquanto E nesse capítulo aqui Outro destaque é o Boromir É estranho pensar no Gollum e no Boromir juntos Principalmente se você é fã dos filmes Porque nos filmes o Gollum e o Boromir Eles não É a impressão que a gente tem deles Que eles são coisas muito distintas Mas nesse capítulo acho que eles estão muito próximos Um do outro Por quê? O Boromir já está demonstrando Assim com muita nitidez A corrupção dele Ele está tentado Ele está corrompido Ele quer um anel Isso está ficando cada vez mais nítido Mas ele também é muito Ele também está resistindo muito A um anel Ele não reconhece Tipo Eu quero um anel Ele não reconhece Mas ele questiona a missão Ele questiona o objetivo Ele fala dos riscos Ele fala que Outras possibilidades Além dessa Ele está o tempo todo Assim questionando Mas ele Se antes ele era só um do contra Que estava lá junto Da equipe E cooperava Mas tinha sempre uma opinião Assim Aversa Agora Ele está assim Do contra Assim Fazendo força contra já O grupo Então O Gollum e o Boromir Nesse capítulo Representam muito assim Essa corrupção do anel O Gollum como um ser totalmente corrompido já E totalmente escravo do anel E o Boromir Nesse Encarando o abismo É como se Na metáfora Se você olha o abismo O abismo olha de volta É como se o Boromir Estivesse na beira do precipício E já sentindo aquela Aquela vertigem de que vai cair Enquanto o Gollum Está escalando Do abismo O Gollum já foi E já voltou do abismo E o Boromir está ali Na beirada dele Assim Na beira do precipício Essa é meio que a relação Deles com a corrupção do anel E eles foram os dois Que tiveram assim Os dois que foram Ao longo da história Que a gente vê De cara a cara A gente vê de perto A influência que o anel faz Como que o anel pode destruir Uma criatura O Gollum Que já foi destruído E agora Só um fiapo Do que ele foi E o Boromir Que ainda é Esse homem Valoroso Ele ainda tem os princípios Ele ainda quer O bem Dos amigos dele Ele ainda quer O bem do reino dele Mas O anel Já fez uma influência Muito O anel Já está Enraizando Na mente dele E a gente não sabe Se vai dar Para Salvar Ele ou não Tem salvação Ou não Eu, Bernardo Assim Fingindo que eu não sei O que acontece depois Eu penso Que seria melhor Para o Boromir Ele sair da comitiva E ficar longe do anel Até fazer um detox Ele desintoxicar A gente do anel Eu acho que eu Se fosse assim Se eu fosse Vindo da comitiva Se eu fosse o Boromir Se eu tivesse Se eu tivesse Chances de salvação Para o Boromir Boromir Foi bom A discussão geográfica É bacana É bonito Mas é cansativo demais O Tolkien Me cansou Eu acho Esse excesso São literalmente Três páginas seguidas De discussão geográfica Que meu Deus do céu Que cansativo Mas os Pilares dos Reis É irado É amor e ódio Que eu sinto aqui A imagem dos Pilares dos Reis Essas estátuas gigantescas Com o braço esquerdo Levantado Tanto que Nas capas dos DVDs Dos filmes Essa cena Era geralmente A cena de pôster Do filme Que é uma cena realmente Muito irada No filme É bem visual Obviamente Mas no livro também Tem essa passagem Eles falam um pouquinho Do passado Da Terra-média Desse Worldbuilding Esse é o ponto Do Worldbuilding Que eu gosto Do Tolkien Eu tenho aqui Esses dois pontos O ponto que eu gosto Do Worldbuilding Do Tolkien Quando eu vejo Algo que não existe No mundo real Estátuas de reis gigantescas Desse jeito no Rio E que o O Robert Tolkien fala Que não se desgastaram Com o tempo Porque se fosse pensar No mundo real Teria As estátuas Estariam sujas Estariam possivelmente Rachando Nem existiriam mais Mas as estátuas Elas parecem perfeitas Parecem limpas Parecem Assim Comos Sabe Estão ótimas Não temos isso No mundo real Isso é algo fantástico Isso é realmente fantástico Tipo A muralha de gelo Do Também do Martin Do Game of Thrones Não é possível Existir algo disso Algo como isso No mundo real Possivelmente Daria para existir Estátuas gigantes Existem estátuas gigantes No mundo real Mas Não foram feitas Há milhares de anos Atrás E se foram feitas Há tanto tempo assim Foram refeitas Foram reformas Aqui são estátuas gigantes Feitas por um povo muito antigo E que se mantém perfeitas Magicamente Basicamente Magicamente Basicamente Isso eu adoro No Token Descrição do Grande Rio Da floresta Da água Do esquilinho Isso é mais do mesmo Isso é o ponto que eu não gosto Então Eu gosto Eu gosto das coisas Mais pontuais Tipo O Lodge Lodge Tem a floresta dourada Aí fala Como é que A folhagem ali Se comporta ao longo Das estações Ótimo Subiu Subiu Rio Desceu Rio Viu a esquerda Entrou no bosque Aí eu já não gosto Um dia Talvez Uma ideia louca Que me vê agora Mas se um dia Eu quisesse Profanar Eu vou pegar o livro E eu vou riscar Os Narcar assim Um X Nos parágrafos Que são Só repetitivos Eu acho que eu seria Seria Queimado vivo Pelos fãs do Token Se eu fizesse isso Mas eu acho que seria bacana Não só marcar Aquilo que eu mais gosto Como eu fiz Eu sublinhei Marquei coxete Assim no livro inteiro Nos textos que eu mais gosto Mas também riscar Os textos que eu não gosto Seria algo Herético Para muitos fãs Mas enfim Me der essa ideia agora Quem sabe um dia Eu faço isso Sobre o enredo Como eu falei já O Gollum Espreita E o grupo Precisa tomar uma decisão O Gollum Agora Essa coisa do Gollum Na espreita É bem mais nítido Como eu falei Ele se aproxima E o grupo Tenta pegar ele E foge Ele traz com ele Ameaças Ele traz orcs Com ele também Então Isso já Já vira um problema Mais grave Só um estorvo Só uma Mersazinha Mas vai ser um problema Real Dos orcs Tacando junto Atraídos Também pelo Gollum Não foi claro Se é proposital Ou se o Gollum De fato Está trazendo com ele Os orcs Usando o Gollum Como Batedor Contra a vontade dele Porque ele é um criatório Que age por impulso Realmente por impulso Os orcs Não conseguiriam Sequer Capturar O Gollum Mas Conseguiriam Seguir o Gollum Sabendo que o Gollum Que é o anel E sabendo que o Gollum Consegue Chegar até o anel Porque ele é escravo do anel Seria uma ideia Faria sentido E Eles têm que decidir Para onde eles vão O Gollum O Gollum O Gollum Que é que a comitiva Vá para o reino Dos humanos A comitiva Está incerta ainda Eles não se decidiram Ainda Isso é bacana ver Eles se reunindo Eles debatendo Eles Sabe Trabalhando em equipe E tomando decisão E o que aconteceria Suponho Uma guerra Imagina que Batalhões Precisam também De uma decisão De forma independente Para cumprir a missão Ao longo do caminho Então é meio que Esse é o clima Dessa incerteza Deles E desse debate Deles Mas nada Foi decidido Ainda Sobre a conclusão Desse capítulo Basicamente O que espreita O capítulo inteiro Além da ameaça Da corrupção Do anel É também As decisões Que a comitiva Precisa tomar Eles estão A corrupção Agora Ela é substancial Ela é Nítida Ela é inquestionável Agora Na narrativa E o grupo Precisa decidir Mas o grupo Ainda não está 100% atento A isso E ainda não chegou Muito assim Que Ainda não chegou Ao ponto assim De erupção Da treta Que vai dar Ainda Mas o grupo Está tenso Que precisa se reunir Precisa decidir O que fazer A seguir Para quem não conhece A história Do C&S Se existe alguém Que leu O primeiro livro Depois viu o filme Ou alguém No mundo Que agora está lendo o livro Sem ter o livro Com referência Esse é o momento Que consegue passar Para a gente Essa incerteza No filme É outra parada Bem diferente No filme Mas aqui A gente sente realmente Muita incerteza Sobre tudo Será que esse Gollum O que ele é Sabe Ele é inimigo Ele é uma vítima Sabe O Boromir Ele tem salvação Ele vai conseguir Se redimir Em algum momento Ou ele vai Se entregar A essa corrupção Sabe E qual vai ser A decisão Do grupo Eles vão com o Boromir Ou eles vão seguir Viagem Para outro caminho É um momento Bastante de Indecisão Bastante de dúvidas E isso fica bem nítido Assim Nesse capítulo Então aqui embaixo Algum livro Que tenha passado Esse feeling Em que você sentiu Que às vezes O autor Tenta passar Um sentido de dúvida Mas fica na cara Qual caminho A ser seguido Percebe E tem vezes Que a gente fica Tipo Ah vale Tá óbvio O que aconteceu Tipo O próprio Hobbit O Bilbo vai ou não vai Conta nós É óbvio Que ele ia contar nós Tava na cara Ele não ia ficar Com dados Se não tinha história Esse tipo de decisão Não diz muita coisa Aqui Nesse final do livro Essa decisão É substancial Se você não conhece a história Você fica com muitas dúvidas Sobre qual é O destino Que eles vão tomar Comenta aqui embaixo Algum livro Que conseguiu Te contagiar Com essa decisão E que você não soube O que viria A seguir Por conta de uma boa narrativa Para a gente Expandir esse debate E se você gostou O conteúdo Dá o like Se inscreve Ativa o sininho Se essa gente Vai se interessar Com esse conteúdo Compartilha também Na rede social Lembrando que já concluímos O desafio 306 dias inscritos Mas que vamos Postar conteúdo Tá quase acabando Até finalizar Essas duas séries aqui Então Até o próximo vídeo E a gente se dá Para o multiverso Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON